Saudações, meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui no município de Vila Velha, em frente da Prefeitura. Ano eleitoral, segundo turno e você vai conseguir eleger o homem que vai ficar quatro anos tomando conta desse município, que é carregado de grandes problemas. Na corrida contra o tempo temos Arnaldinho Borgo e Max Filho. Arnaldinho Borgo, vereador, oito anos como vereador, filho de uma família conhecida, tradicional, o pai foi político durante muitos anos e temos Max Filho, prefeito da cidade, também um homem de família tradicional. O pai já foi prefeito, ele já teve a experiência como prefeito durante anos. São esses dois nomes que vão compor a nossa gestão municipal. Lembrando que a votação depende de você. Você vai escolher o candidato correto para administrar uma cidade repleta de problemas. Os alagamentos, eternos alagamentos, saúde fragilizada, município com a educação fragilizada, com o pior salário para a educação. Enfim, problemas que são eternos e que não vão ser resolvidos de uma hora para outra. O problema do alagamento é um problema que vem desde lá quando o Vasco Coutinho chegou aqui em Vila Velha. Me parece que eles não fizeram terraplanagem quando eles chegaram aqui. Eu acho que é esse o nome. Me parece que eles não tomaram cuidado lá atrás. E os alagamentos permanecem. Não acredito que esse problema vai ser resolvido de uma hora para outra. nem com Arnaldinho e nem com Max Filho, principalmente em 2021, que nós teremos um grande problema, a crise econômica instalada no nosso país. Enfim, segundo turno, você tem Arnaldinho Borgo, jovem, oito anos como vereador, um homem que conhece todo o município, roda esse município todo em cima do trio elétrico. Max Filho, também um homem que conhece muito bem a região, já é atual prefeito. Filho de Max, Max Malgo, eu acho que é isso. Duas personalidades que compõem essa cena. Enfim, ano eleitoral, depende de você, iremos compor essa cena da melhor forma possível com maturidade. Estamos aqui, de forma imparcial, apresentando para você quais serão as peças que irão conduzir a política do município de Vila Velha. Vote certo, vote correto, escolha a melhor figura ou a melhor plataforma política para eleger o município. Eu, particularmente, gosto muito de Arnaldinho Borgo e também acho o Max Filho uma pessoa extremamente simples, acessível. Enfim, são duas pessoas que estão dispostas a governar o município. Quando eu digo que os dois são simples, nessa altura do campeonato, qual é o político que não é simples, não é verdade? Eu quero aproveitar e comunicar aos assessores que, nesse momento de segundo turno, o que nós queremos é construir forças. Nós precisamos apresentar a plataforma política, não é o momento agora de fazer exclusão com os veículos ou com a imprensa alternativa. Junção, lembrando que a comunicação virtual, a imprensa alternativa, assim como eu, jornalista independente, nós estamos crescendo, nós vamos conduzir a comunicação futura desse Estado, desse país e desse planeta. A imprensa alternativa, a imprensa democrática, nós podemos fazer o vídeo de forma transparente, no momento e adequado, em qualquer momento. Isso é a democratização comunicacional. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga, fique com imagens aí da Prefeitura de Vila Velha. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga, fique com imagens aí da Prefeitura de Vila Velha. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga, fique com imagens aí da Prefeitura de Vila Velha. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga, fique com imagens aí da Prefeitura de Vila Velha. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga. Obrigado.